De novo, vamos falar de Cidinha Campos, deputada estadual do Rio de Janeiro, que é contra a liberdade de expressão e agora persegue blogueiro, o Ricardo Gama, que vocês já conhecem. Agora, ela resolveu abrir um processo criminal por injúria contra o blogueiro. Eu já falei uma vez aqui por que os crimes contra a honra deveriam ser extintos, mas a gente ainda mantém essa frescura de que as pessoas não podem falar o que elas pensam, ou seja, no fundo, a sociedade tem medo da verdade, tem medo do que as pessoas pensam. E pior ainda, crimes contra a honra simbolizam que a gente vive como se fosse refém da opinião alheia. Isso é o que é o pior. Aí está o artigo 140 do Código Penal e eu estou citando apenas para ilustrar. Por exemplo, temos o parágrafo 1º, onde o juiz pode deixar de aplicar a pena caso o ofendido tenha causado a injúria ou provocado inicialmente. Mas a questão, eu não estou aqui para analisar a lei, nem me interessa essa lei, que já deveria, esse artigo aí já deveria ter sido revogado há muito tempo. O que eu quero questionar aqui é a desproporção de direitos entre o cidadão e um deputado. Se Dinha Campos tem imunidade parlamentar, ela pode sim gritar no plenário, chamar as pessoas de vagabundos, criticar e xingar o blogueiro Ricardo Gama. Quando esse resolve fazer o mesmo através de um vídeo na internet, recebe um processo. Aí eu me pergunto, por que essa deputada, que é uma verdadeira vagabunda sim, e se quiser pode me processar também, e pode processar inúmeros outros aí que poderão fazer vídeos chamando você de vagabunda, Cidinha Campos? Por que você não está preocupada com o autor da tentativa de homicídio contra Ricardo Gama? Ou seja, o sujeito recebe seis tiros, forma mais clara da omissão estatal, a falácia da segurança pública, do seu querido governador Sérgio Cabral, que não adianta nada, e do seu querido Estado, afinal você é apenas mais uma parte do Estado e reforça e legitima esse poder estatal, e pra isso você não move um dedo. Ou seja, a polícia do Rio de Janeiro está onde? Não está nada. Na hora que é um atentado contra um operador do direito, uma juíza, por exemplo, é rapidinho, o Estado resolve. Agora contra o cidadão, não. Então, é até bom que ele morra. Quem sabe não foi alguém do próprio Estado que mandou matar Ricardo Gama, afinal ele é uma voz inconveniente no Rio de Janeiro. E a Cidinha Campos, como debutada estadual, deveria, em vez de ficar recebendo o governador Sérgio Cabral em sua casa, ficar entrevistando em programa de TV, ficar agraciando o governador, deveria fiscalizar o governo do Rio de Janeiro. Mas não, é muito mais fácil contratar um advogado, afinal, Cidinha Campos ganha muito bem pra isso, através do dinheiro público, através do roubo, que nós chamamos de imposto, pra processar blogueiro. Mas que atividade nobre é essa, hein? E vale lembrar que Cidinha Campos é do PDT, mesmo partido de Carlos Lupe, que saiu do governo Dilma por denúncias. Agora, isso ela não fala. Melhor abafar, não é mesmo? Então, perde-se todo o sentido de eleger qualquer pessoa, porque você vota em alguém pra ser deputado estadual, pra pessoa não fazer nada, pra pessoa ficar puxando o saco do governador, pra tapar os olhos em relação à violência do Estado. As pessoas tomam tiros, e a pessoa vai lá pro plenário fazer piada? Então, ela que merecia tomar esses tiros. Então, na prática, Cidinha Campos, além de parasita, que é o que todo político é, na verdade, ainda causa mais prejuízos a todos, aos cofres públicos, porque tá movendo um processo absolutamente inútil e ridículo. Eu vou deixar aqui o Twitter dela, se você quiser mandar uma mensagem, fica à vontade. Obrigado.